Seguinte galerinha, meu nome é Julie, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Zequim Oi pessoal, tudo bem? E galera, é o seguinte, a gente está aqui para mais uma batalha de construção, dessa vez com o tema prédio de 10 reais versus prédio de mil reais E vamos ver quem vai ganhar essa batalha, só que antes a gente tem um desafio para fazer para a galera, não é mesmo Zequim Exatamente Então galera, eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Ó, usando o dedinho do pé Será que o pessoal consegue? E se tiver de tênis, não consegue Mas vale de meia, hein, tenta de meia, se der, eu nem sei se dá para deixar o like de meia, será que? Galera, tentem fazer isso, pausa o vídeo, né, porque eu acho que é meio impossível deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações Então, um pouco tempo e... Ô Zeque, você esqueceu que a minha cabeça é muito gigante, olha só Ah, é, tá doendo, né, esqueci, desculpa Tá doendo, Zeque Ai, eu desculpo, Pedro Então é o seguinte, ó, eu também queria mandar um salve para três pessoas Um salve para a Jussandri, um salve para a Fernanda Vilar e também um salve para a Fernanda Caroline que me seguiram lá no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá no Instagram, beleza? Então corre, que o link está aí na descrição e vamos lá Vamos começar aqui, Zeque, porque é o seguinte Eu e o Zeque vamos tirar aqui do Pedra, Papel e Tesoura Para ver quem vai fazer o prédio de 10 reais ou o prédio de mil reais, não é mesmo, Zeque? Exatamente E galera, vocês vão ter que comentar aí qual vocês acham que vai ganhar Mas espera, espera, antes de comentar, vamos ver quem que vai fazer o que, né, Zeque? Então vai, mãos vazias E é um, é dois, é três e pedra, papel e tesoura O Zeque O que? O Zeque, eu perdi E aí, vai, você vai fazer qual? Você pode escolher Eu perdi, não, eu ganhei? Você ganhou, ué Eu botei tesoura E eu botei papel Não, você botou pedra Ah, é? O Zeque tá viajando na maionese Sério mesmo? Tudo bem, tem problema Vai logo, escolhe qual você vai querer fazer Tá bom Então eu vou querer fazer o de 10 reais Por quê? Porque eu gosto de 10 reais Hum, eu acho que você é um preguiçoso e você quer fazer o mais fácil Hum, não Galera Então tem certeza mesmo que você vai querer fazer o de 10 reais, Zeque? Hum, tem Tá bom, galera Então comentem aí, ó Porque ele pode conseguir fazer um prédio legal mesmo de 10 reais, né? Toma Toma Que palhaça dessa? Toma Que palhaça dessa? Então, galera, ó Comentem aí quem vocês acham que vai ganhar E no final vocês comentam Quem vocês acham que ganhou E você dá o fora daqui Que eu não quero ninguém espionando Hum, tá bom Hum, espertinho Então finalmente, Zeque, escolhi os blocos aqui Você escolheu os seus Ai, finalmente A gente escolheu os meus Hum, eu demorei demais mesmo pra escolher Mas tudo bem Aqui, vamos lá Sabe de uma coisa, Júlia? Hum O meu vai ficar trilhões de vezes melhor que o senhor Ah, é? Sem sombra e sol de dúvida Sombra e sol de dúvida É Essa é nova, hein? Exatamente Essa é nova, meu Deus Original, os actos originais Meu, meu Deus, viu? Tá aqui Vamos lá, deixa eu fazer o chão Aqui Aqui Aí, Júlia Hum, o quê? Sabe qual que vai chamar o nome do meu Hum Prédio super bonito? Hum, como, Zeque? Prédio dos acolhinos Os acolhinos Meu Deus, sério? É esse mesmo Os acolhinos E alguém que é nome esquisito É porque combina com os acolhinos É Hum Nossa, que ruim esse nome Olha só Você não fala dos acolhinos? Tá muito ruim esse nome, Zeque Tô brincando Tô brincando Nome mesmo Hum Aqui, vamos lá, hein? Júlia, eu só posso falar uma coisa O quê? Eu vou ganhar de você Vai em nada De lavada Vai em nada, você vai ver Hum Você vai ver Um, dois Um, seis, quatro, cinco Aê, Zeque Você está perdido Perdido por quê? Eu tô mais Mais Vendido do que Perdido Então tá, né? Então tá, né? Eu não vou discutir nada Hum É bom mesmo Eu não vou discutir nada mesmo Tá, então é assim Desse jeito que eu tava fazendo aqui, ó É, desse jeito Desse jeito Ih, Zeque Eu não sei não, hein? O quê que você não sabe? Eu não sei não, hein? Hum Eu também não sei O meu, o brasil tá ficando bem alto, hein? É lógico, né? Hum Não, não, não Vou fazer pra cá Aqui Aí Assim, ó Vai ficar legal o formato do meu prédio, hein? Não vai em nada Aê O brasil horroroso, horrível Oh Hum Vai em nada Que tá todo mundo votando no meu Não tá, não Todo mundo já coitou assim O prédio da Gileia vai ganhar Para Tá votando nos Apolines Olha lá, Zeca A chuva pro Zeca tirar Pro Zeca tirar que eu sou um deus Eu sei tirar chuva Só deus eles sabem tirar chuvas Hum Tá Ah, tá Ah, tá É, exatamente Pode falar Eu sou um deus, não sou? Não Nossa Já que você é o que é muito exibido Ah, eu não sou exibido, não Eu sou incrível Ah O que é isso? Não tá ajudando Não tá ajudando Não tá, não? Ah, ah Tá, não Aê Beleza Agora aqui Ah, aí Só pode falar uma coisa Com quem é de você Porque o meu tá ficando muito bom Blá, blá, blá Já ganhei Ah, já ganhou Já Vamos ver então Hum Aqui, beleza Tá, já tô acabando a estrutura aqui do meu prédio Agora Vou Nossa Ô, não esquece que não tem que decorar, tá Dessa vez Hum Ah, então beleza Só dessa vez Vai me dar essa oportunidade É, vou te dar a chance de ganhar Porque eu sou a melhor decoradora de todos É Sério? Aham Eu sou sim Ai, beleza Tá indo de quê? Ai, ai Tá indo de quê? Eu estou rindo de você Que você acha que é boa Mas não é Não sou boa, Zé Não é, não é, não é Você vai ver quando eu ganhar Que eu tô acabando, hein Tô acabando Não tá não Pode falar isso Pode falar isso Você tá acabando? Eu tô Então tá bom, hein Aê Agora aqui Tá aparecendo um prédio Mas o seu falta muito ou pouco Ah, é É Aqui Mas o seu tá parecendo um futurista? Tá Tá, tá muito futurista Muito moderno O meu tá muito medieval Medieval é mesmo, né Porque É mais simples Entendi Mas será que existia prédio na época medieval? Galera, já ganhei Não, mas não precisa existir Não precisa, não precisa Não precisa Precisa existir A gente inventa A gente inventa Falta Falta Um minutinho Ah, então Beleza, então Mentira Um minutinho não Vai Dois Dois Ah, então tá mais tranquilo ainda É É Você vai ver Tranquilo O seu tá grande ou pequeno? O seu preto Tá bem alto Ah, o meu também Nossa senhora Tá diferente Opa Opa Aqui Qual que eu vou pegar? Eu queria Eu tava pensando Nossa, eu nunca fiz um preto tão bonito Na minha vida Deixa eu ver Deixa eu ver, gente Não, mas aí Combinou? Não Calma Vou acabar, hein Vou acabar, hein Eu também Só falta o telhadinho pra mim Aê Nossa Ficou lindo Ficou cheio Ficou maravilhoso Ficou incrível Que tal Você tá cochichando com a galera isso aí? Ah Tô mesmo Tá pedindo votos? Tô sim Na verdade não Porque eu não preciso Porque todo mundo já vai votar em mim Ah, não vai Vai sim Não vai Só por isso Todo mundo vai votar nos acolhidos Os acolhidos Os acolhidos Sim Sim Ai, meu Deus Jacolhidos Vai ganhar, vai ganhar Ah, tá Vai sim Tá Sim Tá bom Aqui Aqui Não, pera Aqui Aê Vou colocar no vidro agora Nossa Ficou pare... Meu Deus do céu O quê? Essa parte que eu fiz aqui Ficou parecendo Aquele chapéu escocês Ah, tá Nossa Chapéu escocês Então tá ruim Então tá ruim Ai Você vai ver Não, Zeque É assim Ai 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 O meu foi o melhor de tudo Você pode parar Ai, ai Zeque Ó Vou acabar Tô botando vidro aqui Hein Eu também Tô botando... Olha só Ficou legal, galera Eu gostei Tá diferente Não tá não Tá feio, tá horrível Ó Tu respeita a história do meu prédio História? Qual é a história do seu prédio? Nasceu hoje Eita Sensacional É uma história É uma história muito legal Você respeita a história do meu prédio Incrédible Incrédible Aqui Prontinho Foi? Foi Foi ou não foi? Foi Foi Aí Agora sim Aqui Nossa Assim tá bom, hein Assim tá legal, hein Acho que é melhor você se cuidar, Júlia Nossa E não, hein Se eu não fosse você Eu não ia contar a vitória desse jeito, não Ah, né Não veremos então Aqui, beleza Prontinho Agora sim Ai, mesma coisa do outro lado Meu Deus Galera, não aguento mais fazer isso Eu acho que eu terminei Ai, já terminou? Vou acabar, hein Tô na última parte Meu Deus Não aguento mais fazer a mesma coisa Nossa, meu tá muito legal Que é isso? Que não, hein, Zeque Que é isso, meus amigos Meus amigos da Rede Globo Meus amigos da Rede Globo Tá muito legal Aqui Beleza Prontinho Vou acabar Vou acabar Vou acabar Pelo amor de Deus Não aguento mais Não aguento mais Fazer isso É a mesma coisa Sempre Cansei Não chora Para de chorar Para de chorar Cansei Cansei Agora desse lado ainda Galera Meu Deus Meu Deus Cansei Cansei Fazer o que eu tô fazendo Chato É muito chato Ainda bem que eu não fiz o prédio mais alto Se eu não É que ia demorar mesmo Ia demorar mesmo Deixa eu ver Aê, agora aqui E aqui Aqui Agora sim Acabou Acabei Tu não tinha acabado Então eu vou falar que tinha acabado Não, mas agora acabei Agora acabei Tá muito incrível Meu Deus do céu Tá muito bonito Ô caramba Aqui Olha E aqui Vou acabar Vou acabar Meu Deus Meu, tá muito lindo Ai, meu Deus do céu Vai logo Aê Agora aqui Tá Acabei essa parte Agora é só botar a porta no prédio Finalmente Galera Finalmente Deixa eu fazer um teste aqui Que eu queria fazer Não Essa aqui Essa aqui Me Esse aqui Tá Deixa eu ver uma coisa Isso aqui tem Um Um Dois Dois Tô satisperando Aqui no topo do meu prédio Nossa No prédio dos acolhidos Prédio dos acolhidos? É Nossa, que estranho que ficou isso Não, não Tira, tira, tira Aqui a gente vai colocar Não, não, não Deixa eu ver outra porta Ai, meu Deus Tô botando só a porta, Zeque Ai, meu Deus Que porta difícil de colocar, hein Pronto Já era Acabei Pode vir Tá, então eu vou primeiro, hein Nossa Tcharam Deixa eu ver o seu Olha Que isso Ó, ficou legal, hein Pra um prédio simples Ficou bonito, Zeque Ficou bonito Ficou bonito? Gostei É, obrigado Bem detalhado Bem detalhado Olha, gostei E o meu é esse aqui Futurista Nossa Eu gostei Gostou? Nossa Ai Agora esse prédio é meu Dá licença, por favor Não, não Não Dá licença do meu prédio Galera É isso aí Comentem, né Qual vocês acham que ganhou Comenta assim O prédio da Julia venceu Ou o prédio dos acolhidos Não, é Comentem aí qual prédio vocês acham que ganhou Passa lá no canal do Zeque Que está na descrição E é isso, né, Zeque Gostou do meu prédio? Eu gostei do seu prédio E é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Não deixaram o like até aqui Deixem o like Que é bem importante Me ajuda bastante E é isso Valeu Falou Tchau Tchau